. 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 Tuga vem em peso chamar, né mano? Eu percebi isso já, velho. Vamos ver se vai ler o chat, né mano? Ah, olhou pra direita e não viu, mano, no meu site, velho. Tuga é complicado, mano. Olha, Tuga parece que fala outro idioma, mano. Não sei, tem alguma coisa de errado que tá errado, velho. Ai, e vira mouse, e vira teclado, e vira tudo, e fica cego. Ah, pá, esse capa. Tudo pop. Caralho, a comunicação portuguesa é monstra, diferenciada, mano. É um português, mano, forte. É o Tevez. É pop, pop. Ah, amigo, dá-la a puta da boca, cara. Mano, vou voltar a repetir. Eu vou pra frente, eu tô sempre a morrer. Olha, eu vou avançar a seguir, tô forte esta merda. Caralho! Mas o Valor tá na minha stream! Ah! O Valor tá na minha stream! Uau, o quê? O Val! O que é isso, velho? O Valor tá na minha stream, não, porra. O Valor tá na minha stream. O Valor tá na minha stream, não, porra. Isso é mentira. Toma, toma, toma. Que porra é essa, velho? Tá atrás! Como é que joga com esse cara, velho? Não, isso é mentira. Eu falo, eu não tô na minha streamer. Não, 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 não. Obrigado aí pelos follows. Não, isso é mentira. Eu falo, eu não tô na minha live. Não, não. Não, não. Impossível. Impossível. Não, impossível. Impossível. É, ele não pega, velho. Ele não pega, velho. Ih, puxou o cigarrão e não valeu o chat, mano. E aí? Ah, tá mentira. Tá valendo, mano. Tá foda-se. Tá valendo. Tá sabendo, não tá sabendo, tá foda-se. Pegou um. Meu Deus, meu amigo, que pegada amostra. Não pega, não piques. Meu Deus, calma. Não piques. É meu, outro, gate. Larguei a grama. E o Wipe? Tá no caralho, né? Tá no caralho. Vai pegar mais um, velho. Isso que é o pior. Vou tomar um preju do caralho pro Tuga, mano. Puta que pariu. Vai ser ele que vai pegar os 500, velho. Mas não é possível, velho. Puta que pariu. Fala, isso tá pra você. Aí, o Fala em dois. Fala aí, pô. Fala aí, pô. Fala aí, pô. Fala, fala aí. Fala aí. Fala dele. O cara é louco. O cara é louco. Aí, aí. Tranquilo. Aí, é nóis, pô. Tranquilo. Tranquilo, fala. Aí, agora foi, cara. Mandou, velho. Ah, pois é. Ele mandou, velho. Ele mandou, velho. Aí, fala. Tuga, você é louco pra caralho. Abraço da live do verdadeiro. Caralho, velho. Esse cara valeu, velho. Esse cara valeu a donation, velho. Fez por merecer, velho. Levou 400, velho. 60 euros. Puta que pariu. Ah, não vai dar pra doar em euro, mano. Doar em euro vai ter que ser outro PayPal aqui. Meu irmão que saiu. Eu tenho que logar com outro PayPal. Pera aí. Vai sair direto do banco essa. Essa vai doer, hein. Esse português me fodeu, velho. Vai ter que sair direto da minha conta do banco, velho. Fala, você viu? Eu vi, velho. Eu vi. 73 dólares. Você me fodeu, velho. Você me fodeu, velho. Você me fodeu e não foi pouco, não, velho. 73 dólares. Machucou pra caralho, velho. Sai do PayPal, eu nem vejo. Agora da conta bancária, velho. Machucou pra caralho. Pra caralho. Lindo. Calma, estamos de empatagem. Perdi 400 conto pra esse português louco, velho. Cadê o Donate agora, mano? Mano, ele bate mesmo na mesa e foda-se, velho. Olha aí, vários clipes dele batendo na mesa. Ele não tá nem vendo, velho. Caiu. Vamos esperar aparecer o Donate aí. Olha lá. Mano, esse cara não tem família, velho. Muito obrigado pelo Donate, meu cara. Muito obrigado, fala. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado, fala. Muito obrigado, meu filho. É nóis. Muito obrigado. Sou louco mesmo. Eu sou a esvairada da cabeça É God Obrigado meu porro, muito obrigado Para as trombetas esta porra Toca o trombete nessa caralha Eu vou cantar uma música para você Fala, fala Vai Fala, quando pega na W Aí o cara destrói o servidor Porque o Fala É o cara E é o que meus poros É o professor É o professor Falei É nóis porra Bati aqui na mesa também em homenagem a ele Muito obrigado por passar aí na minha live Muito obrigado mesmo Então olha, lá se foi o ecrã Deixa eu dar Ah, já está Fala, fala Valeu, valeu Muito obrigado aí Muito obrigado por passar aí na minha live Muito obrigado meu porro Tamo junto Meu Deus Meu Deus Me lembre de nunca mais Entrar em nenhuma live Que os portugueses me mandarem Meu Deus Meu Deus Tchau